Os convidados Ronaldo Esper, Zaira Zandelli e Egon Henrique vão estar na Praça Nossa, nesta quinta, nove e meia da noite. Este é o novo Valita Master Super. Ele mói, faz suco, fatia, faz batata, balito. E agora tem um disco ralador para cortar tiras fininhas. E um novo batedor orbital para fazer clara e neve, maionese e até manteiga. E este gabinete para guardar os acessórios sem bagunça. Novo Valita Master Super. O que ele faz não é brincadeira. E o Paulinho, já posso casar. Leve a melhor. Leve Valita. Era uma vez um pobre lenhador viúvo que dedicava sua vida aos filhos. Porém, suas noites de Natal eram tristes. E eis que surge uma bondosa fada. Oh, vejam que lindos conjuntos as crianças ganharam. De mágia, de popeline. Hum, e que bela calça de linho. Desculpa. Feliz Natal, pessoal. É, não falta mais nada neste Natal. Você está vendo seis razões para eu servir peito de peru sadia. Sim, seis. Meu marido e meu filho são três razões. Eles gostam. A facilidade de preparar é a quarta razão. A quinta é que o peito de peru sadia é leve, rico em proteína e tem baixo teor de gordura. A sexta razão é racional mesmo. Eu adoro peito de peru sadia. Peito de peru sadia. O filé mignon do peru. Freezer ela já tem. Micro-ondas também tem. Centrífuga também. Ah, essa ela não tem. Chegou a nova torneira elétrica Lorenzetti. Água quente instantânea. E com toda a sofisticação que a sua cozinha merece. Maxi torneira elétrica Lorenzetti. Agora ela tem. Por curiosidade, aí tem? Não tem. Também não tem. Aqui tem. Aqui tem. Onde tem o legítimo antiaderente Teflon 2, tem sempre o selo. Atrás do selo tem a garantia do melhor produto. Aqui não tem. Aqui tem Teflon 2. Aqui tem. Com este selo pode levar de olhos fechados. Uma boa ducha, desodorante e Carefree. Fininhos e flexíveis. Carefree protetores diários. Uma agradável sensação de frescor. Que fica com você o dia todo, todos os dias. Carefree é frescor. Carefree é frescor. Com Carefree eu me sinto tão bem, com aquela agradável sensação de frescor o dia todo. Carefree e Carefree desodorante. 25 dias de frescor. Gente, o preço na Buri é daqui, ó. Confira. Conjunto 3 em 1 Estéreo Philips, 155,900. Rádio gravador Estéreo Portátil Philips, 66,900. Daqui, ó. Buri. O American Express Card tem uma palavra que o diferencia de todos os demais cartões. Associado. E ser um associado tem seus privilégios. Foi só um susto, querida. A American Express me indicou um ótimo especialista. Pegue uma proposta nos melhores lugares que você frequenta. Em 15 segundos, você já viu três dos melhores investimentos do mercado. Vá ver o resto no seu distribuidor forte. Só o Bob's tem três maneiras deliciosas de cortar as calorias neste verão. Saladíssimas. Saladíssimas e com três molhos à vontade, a gente só encontra no Bob's. Venha correndo. O seu presente de Natal está na Arapuã. Toda a linha Philips com o primeiro pagamento só em janeiro. TV a cores 20 polegadas por 30.800 mensais. Arapuã. Onde você tem mais Natal por muito menos. Tudo na vida tem a sua primeira vez. O primeiro amor. O primeiro salário. O primeiro beijo. O primeiro filho. O primeiro desemprego. A primeira transa. A primeira emoção. E como foi sua primeira vez. Hebe vai perguntar. E mais. Bete Carvalho. Antônio Marcos. E Nana Caymmi com o filho João Gilberto Caymmi. Hebe. Nesta terça. Nove e meia da noite. Se quem procura, acha aqui.